Like, like, like! Se inscreve! Droga do desco! Eu não se entendo! Fala futebol, cara! Brasileiros! Não! Bonnie! Não! Por que você tá falando desse jeito? Ninguém fala desse jeito! Nem eu falaria desse jeito! Ô, João! Tem um game aqui, um animatronic no meu aniversário atacando a base limitária e fazendo barulho estranho, tá ligado? Sim! Parece tudo normal! Sou Golden Freddy! Eu te amo! Eu te amo! Irmão! Eu te amo! Freddy! Não faz isso! Esses aí são os membros do canal! Muito obrigado por participar e fazer esses vídeos realidade! É nóis!